Salve Nerds, beleza? Juninho Oliveira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo muito especial, galera. Vocês já estão vendo aí, né? O spoiler aí na tela pra vocês. Cara, na última sexta-feira, no dia 19, né? Fizeram aí uma live surpresa da galera da Iron Studios, lá na própria loja da Concept Store, anunciando que haviam conseguido resgatar aí um dos containers, dos quatro containers, dessa lenda aí dos containers, perdido, na verdade parado, né? Devido à pandemia, não conseguiram fazer os trâmites e tal pra receber as peças, e nenhum desses containers que eles conseguiram aí resgatar, estavam essas maravilhas, essas peças, poxa, sensacionais, uma pedra preciosa, assim, a cereja do bolo pros colecionadores old school, né? Pra galera aí nostálgica, que é o Jaspion e o Dylion, galera, o gigante guerreiro Dylion e o fantástico Jaspion, né? Eles haviam anunciado essas peças com protótipo lá na Comic Con, na CCXP de 2018, né? Tinha a exposição das peças lá, a galera pirou, né? Foi o assunto do momento, as figuras, o anúncio do momento lá da Comic Con, das peças da Iron. E aí teve todo esse problema, né? Uma produção aí, logo eles começaram a produzir pra chegar pra gente, já era pra ter chegado aí há pelo menos uns dois anos, e devido à pandemia aí ficou esse problema aí, teve esses containers com peças finalizadas, né? Porém paradas aí pra prosseguir com os trâmites aí da venda das peças, né? Então conseguiram, foi um evento bem bacana que fizeram na Concept Store, tinha a galerinha lá de sempre lá, tal, na Iron lá, fazendo todo um coquetel, tal, pra apresentação das peças, e dentre elas, Dylion, Jaspion, Shiraya, e algumas peças também da Marvel, né? Endgame, como Star Lord, o Tim Groot, né? E também o Doutor Estranho, que inclusive eu peguei e vai ter review aqui no canal pra vocês, né? Então as vendas começaram lá no site, no próprio fim de semana, galera, eu fui lá, anunciaram aí que teria um preço especial, né? Pra quem fosse pegar na loja. Eu, como sou de São Paulo, dei sorte, né? Acabei indo lá, até meio polêmico, né? Até comentei lá, falei, poxa, é a galera de fora de São Paulo, né? Como é que vai fazer? Eles vão disponibilizar no site a partir de amanhã, né? Segunda-feira. Porém, disseram que esse preço especial aí, que seria pro lançamento, só na loja da Iron, né? É um pouco injusto, porque a galera que é de fora, que não tem condição de ir, como é que faz? Paga um pouco mais caro pra ter a peça? Não achei muito justo nessa parte aí pra Iron, né? Os colecionadores de fora de São Paulo. Eu, como sou daqui de São Paulo, acabei indo lá por conta do preço mesmo, que eu ia pedir no site, né? Pra mim compensa muito mais eu pagar um fretezinho do que me deslocar daqui, pegar meu carro, gasolina. Embora eu more aqui em São Paulo, na mesma cidade, né? Da Concept Store da Iron, poxa, dá quase uma hora pra chegar lá, né? Do outro lado da cidade, estacionamento, desgaste, estresse, pegar o carro e ir lá e tal. Mas, enfim, acabei indo por conta do preço e, claro, eu tava ansioso pra ter essas peças aqui pra vocês, beleza? E é o que eu vou mostrar agora. Então tá aqui o Dylon, segundo eles aí, escala 1 pra 20, né? O gigante guerreiro Dylon e o Jaspion 1 pra 10, beleza? Vamos lá, vou começar então, cara, deixa eu ver. Vamos começar logo pelo Jaspion, né? Vou deixar aqui a caixa do Dylon de lado. Pra gente começar com o Fantástico Jaspion, né? Aguardado demais. Aqui, detalhes da caixa. Olha só que interessante, né? Como se fosse o peitoral aqui, o desenho do peitoral, da pintura do... Da Metaltex, né? Da armadura do Jaspion. Isso aqui é bem legal, um detalhe que eu não sabia, galera. Aqui vem três trocas, né? Cambiáveis aí das mãos, que dá pra você mudar. E formam três Jaspions diferentes, né? Aqui vocês conseguem ver. E com a espada, a espada aqui de frente. Aqui ele com os braços, né? Como se ele tivesse uma pose, acabou de lutar, tal, venceu uma luta aí. A pose clássica. E cadê? Acho que não colocaram aqui. Mas tem uma pose parecida com essa também, porém com os dois... Com os lasers eyes aqui, né? Com os dois LEDs dos olhos acesos, né? E a gente vai confirmar agora, beleza? Vamos conferir. Vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês. Bom, deixa eu mostrar aqui primeiro o logo, né? Antes de... A caixa, a parte de baixo, aquele padrãozinho, né? Você já conhece. Logo aqui do Fantástico Jaspion, todo em japonês aqui. Beleza? Agora sim, vamos abrir pra gente conferir mais de perto. Bom, vamos lá, galera. Já tirei aqui o lacre da caixa. Vocês estão vendo no isopor, né? Essa daqui é daquelas figuras, né? Que eram da Iron mais antigas, né? A base vinha por fora aqui, né? Então, a base... Aqui a gente percebe que a figura foi feita há dois anos, né? Por conta da base, né? Nas peças antigas da Iron, a base era bem simples, né? Todas pentagonais ou hexagonal. Mas sempre nesse formato. Não tinha um grande detalhamento de base. Eles começaram a detalhar mais as bases, né? De, sei lá, dois anos, um ano e meio pra cá, né? Com as figuras vindo com as bases aí. Que muitas vezes as bases chegam a ser mais legais que a própria figura, né? Mas não é o caso desse Jaspion aqui. A base é simples. Tá vendo? Como uma pedreira e tal. Bem feitinha, mas simples, né? Como as figuras antigas aí da Iron. E é uma figura produzida, sei lá, mais de dois anos aí, né? Tá aqui a parte de trás, algumas informações, né? A parte de baixo, na verdade. A Iron Studios. O logo aqui do Fantástico Jaspion. Artes K1 pra 10. Satocompany e tal. Enfim. Tudo aqui relacionado ao Jaspion. Bem legal, né? Bem legal. Então, uma base aqui simples, né? Mas precisamos dessa base aí pra expor o nosso Fantástico Jaspion. Agora sim, deixa eu virar com cuidado. E abrir aqui pra vocês verem. O Jaspion. Já aqui, tá vendo? Olha como ele vem exposto. Papel protegendo. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Olha que legal. A parte dos olhos aqui, você escolhe, né? Qual você vai pôr. O visor. Então, vamos lá. Vamos começar tirando aqui os acessórios pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver o que eu pego primeiro aqui. Bom, logo de cara aqui já saiu que tava enroladinha. A espada de um laser, galera. E ela aqui tá... Tá realmente ativada aí, né? Com aquela... Com laser azul. Espada clássica, né? Com o botãozinho vermelho ali no pomo, né? Ou melhor, no pomo, no cabo aqui mesmo da espada. Olha só. Que legal. Bem bacana, né? Aqui então. Espada de um laser. Espada do Jaspion. Material plástico, né? Vou dar ela em plástico. Vamos deixar aqui de lado. Vamos lá. Vem aqui braços. Tem muito acessorinho, viu galera? Olha só. Um dos braços direitos aqui, segurando a pistola, né? Que agora me fugiu o nome. Acho que é Magnum, né? Olha só. Tá vendo? Ou Cosmic Laser. Não. Acho que é a Magnum mesmo. Me fugiu o nome agora. Quem lembrar, deixa nos comentários o nome dessa pistola aqui do Jaspion, né? Muito bem feita. A pintura tá legal. Esse aqui então é um braço direito cambiável aí que a gente pode trocar. A gente vai fazer essas mudanças aí pra gente ver. Deixa eu pegar mais um braço aqui. Um braço esquerdo, dessa vez, né? Olha lá. Os detalhezinhos como vem. Um braço esquerdo aqui meio aberto. Talvez dê pra colocar a espada ou a pistola aqui. Que a pistola também ela vem solta. Ela vem solta pra você colocar no coldre, né? Da armadura. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Mais dois braços. Pegar os dois de uma vez aqui pra não se estender muito. A gente ainda tem que mostrar o nylon, né? Tá aqui, ó. Um braço direito. E o outro braço esquerdo aqui, ó. Tá vendo? Fechado. Esse aqui meio aberto. Provavelmente pra segurar a espada de um laser, ó. Tá aqui, ó. É isso mesmo. Tá aqui, ó. Bem legal, né? Então, vem bastante peça. Deixa eu mudar bastante aí o jaspo, né? Deixa eu ver mais o que que vem aqui. Ah, ó. Mais um braço aqui reto, né? Um braço direito aqui também. Imóvel, né? Deixa eu ver se tem mais acessórios. Ou agora o... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Legal, ó. Aqui vem os visores, né, galera? Os visores vem à parte. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Vem nesse saquinho. Que é o visor. Totalmente preto. Então, não é red que troca. É só o visor, né? De encaixe aqui. Deixa eu pegar aqui. Bom. Vou pegar esse aqui que tá com LED, né? Visorzinho com... Que seria aí o laser, o LED aceso, né? Embora não seja, é só pintado. Não acende nenhuma luzinha aí. Tá vendo? A parte de trás aqui. De encaixe, né? Esse é um visor que vem. E o outro é esse aqui. Já totalmente preto também, né? Também bem legal, né? Que é o... Como ele mais aparece aí, vamos dizer assim, né? Você pode pôr também o visorzinho totalmente preto. Deixa eu deixar de lado aqui o visor. Pecinha bem pequena, fácil de perder. Tomem cuidado. E vamos lá. Deixa eu tirar aqui o... Nosso querido Jaspion. Deixa eu ver como eu vou tirar da forma mais fácil aqui. Beleza. Ah, tem mais coisa aqui, galera. Bom. O Jaspion tá aqui, ó. Tá vendo como ele vem, ó. Sem os braços, tá vendo? Sem o visor. Gente que vai encaixando. Mas já deu pra vocês terem uma ideia aí de pintura, de detalhamento. Tá sensacional. Fantástico. Embora eu vou confessar pra vocês que eu acho que eles perderam a oportunidade de fazer essa Metaltex cromada, né? Ele aparece algumas vezes aí o Jaspion com toda essa parte cinza cromada, brilhando. Geralmente com uma luta... Uma luta importante, assim. Enquanto o Magara, ele lutou assim, né? Com a Metaltex brilhando mesmo, né? Bem cromada. Eu acho que eles perderam a oportunidade de fazer dessa forma, né? Eu acho que seria fantástico. Eu até preferiria, né? Então é que a gente tem já um Jaspion, assim, tradicional, né? Da linha Bandai, essa H-Figuarts. Inclusive eu vou mostrar pra vocês, né? Daqui a pouco ela tá aqui do lado. É feito de comparação. É menor, né? Um escala 1 pra 12. Essa aqui é maior, 1 pra 10. Mas... Só pra fazer de comparação. Então, ele vem assim. E tem mais acessórios aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem mais um Spadion Laser. Que aí já na versão sem o... Sem o laser, né? Ligado, vamos dizer assim. Só a lâmina prateada. Tá... Toda... Simples, né? Prateada mesmo. Tá vendo? Tá vendo? Tem mais um Spadion Laser. Deixa eu deixar aqui. E também... O que tem aqui mais? Ah, mais uma pistola. Olha só. Olha que legal. Mais uma pistolinha aqui. Até um errinho aí de pintura. Já vi aqui. Tá vendo? A tinta acho que acabou passando aqui pra cima. Um detalhezinho aí que faz diferença, né? Teve um detalhezinho aí. Um erro da... De pintura aqui. Que eu acho que passou pra cima esse... Pra ser vermelho. Vai ficar meio roseado aí. Mas enfim. É pra ficar no coldre. Então vai ser isso que eu vou abrir reclamação. Nada, né? Beleza. Tá aqui. Deixa eu ver se tem mais coisas. Tem alguma coisa protegida aqui. Beleza. Só isso. Então vamos lá. Vamos começar a pôr alguma coisa aqui pra vocês verem. Primeira coisa. Deixa eu pôr aqui a pistola pra vocês verem. E... Tá vendo? Baixa perfeitamente. Já tá aqui. Vamos pegar um braço aqui legal. Vamos pôr esse aqui, ó. Esse aqui não, que ele já tá com... Com a espada, né? Acho que eu vou pôr esse aqui que tá com a espada e um laser. Olha só que legal. Tá vendo? Com a arma bem aqui. Deixa eu ver um outro braço aqui. Braço demais aqui, viu galera? Tá aqui. Olha só que legal. Tá vendo? Já tomou forma aqui, ó. Uma das poses, né? Deixa eu colocar aqui. O visor. Simples, né? Preto e tal. Deve ter alguma coisa de imã, né? Encostei aqui, já puxou, já grudou. Tá vendo? Então é bem fácil de montar aqui a peça. Bem legal, né? Tem uma das poses que você pode montar com a espada e um laser aí ativada. Deixa eu ver aqui. Vamos ver mais alguma coisa. Tirar esse braço aqui. Vamos deixar aqui. Vamos pôr esse reto. Esse é assim mesmo. Tá vendo? É, dessa forma mesmo. Também é uma forma de se expor, né? Aquela forma lá, como se ele tivesse acabado de ganhar uma batalha e tal. Fazendo uma pose. Bem legal também. Deixa eu ver aqui. Aí no caso a gente tiraria a arma do Coldre aqui. Colocaria este braço. Tá vendo? Já tá ele com a arma aqui empunhada. Já fica com a arma pra cima. E vamos ver aqui. Vamos tirar essa mãozinha aqui. Colocar essa. E aí a gente pode colocar a espada e um laser aqui, ó. Também fica bem full power, né? Com todas as armas empunhadas. Olha que legal. Tá vendo? É bem versátil. Dá pra você... É uma estatueta, né, galera? Não é nada pra ficar brincando, pra ficar pegando. Não é a figura articulada. Então, a gente põe de uma forma que a gente gosta e deixa exposto, né? Mas dá pra... Tem bastante mãos aí, acessórios que dá pra gente moldar, né? Só pra vocês terem uma ideia, então. Deixar aqui do lado, ó. A figura também da SH Figuarts, que eu acho incrível, né, galera? Tá vendo? É bem menor, ó. Mas é uma figura também que eu acho sensacional. Uma das minhas preferidas também. Essa é toda articulada, escala 1-12, né? Então, tudo aqui se move. Eu deixei nessa pose aqui, que eu acho essa pose incrível, né? Que é a hora que ele chama aqui no microfoninho aqui, que a gente... Imaginário, que a gente imagina aqui no pulso, né? O gigante guerreiro Dailon. Então, essa pose, eu acho incrível. E fica aí, se você não quiser ter o... Já tem gente que não comprou o Jasper, porque já tem esse da SH Figuarts. Comprou só o Dailon pra expor. Isso é legal também, é uma opção. Eu, como é meu herói favorito, aí eu gosto bastante do Jasper. Eu resolvi pegar e tô bem feliz. Beleza? Vamos lá ver o... Vamos deixar aqui o Jasper de lado, né? E vamos ver agora o gigante guerreiro Dailon, né? Como ele está. E vamos expor aí perto, pra gente ter uma ideia, beleza? Vamos lá. Bom, vamos lá, galera. Já tirei o Jasper aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês mais detalhes da caixa. Também o mesmo padrão do Jasper, né? Com peitoral aqui, nessa arte do Dailon. Aqui, também, o logo do Fantástico Jasper, um Dailon. Uma peça aqui do seu lado esquerdo. Peça de frente, né? Bem legal, vem com a espada, né? A única espada é que ele derrota o Satangos no final. Também, lado direito. Parte de cima, também com o logo do Jasper. E é isso. Vamos abrir aqui pra vocês verem. Vamos lá. Bom, então eu já tirei aí toda a caixa, né? Tirei também a fita aqui. Vamos lá. Mesmo esquema, então. Figura com a base aqui, na parte de baixo, né? O de trás aqui, do isopor. Já abri. Vamos ver. Base gigante, viu, galera? Como tinha que ser mesmo, né? Estamos falando aí do robô. Maior robô aí da história da cultura pop. É aí que é o Dailon, né? E olha só, que gigante. Parte de baixo aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Vem com as borrachinhas, né? Tá descolando aqui um pouco aqui o... Também ficou tanto tempo isso aqui preso, né, cara? Dentro de container que... Acho que é difícil sair 100% intacto, né? Bom, então tá aqui quatro borrachinhas, né? Que eles colocaram pra... Ficou uma figura bem pesada pra facilitar, não ficar movimentando com facilidade. Então, bem legal. Iron Studios, logo do Jasper, o Dailon. Artscale 1 pra 20, né? Que eles assumem que é 1 pra 20. Na verdade, eles assumem como se o Dailon... Ah, ele tem mais ou menos essa peça aqui, 30 centímetros, né? Eles estão assumindo aqui que o Dailon teria 60 metros de altura, né? Aqui, então, a base como se fosse uma montanha, né? Aqui atrás, ó. Olha só que legal. Gigante, né? Parece aqui uma montanha mesmo. E aqui dá pra gente ter uma ideia, né? Do tamanho mesmo, da imponência que é o gigante guerreiro Dailon. Bem legal, né? Base incrível também, essa aqui com várias... Com várias... Vários cantos aqui. Bem interessante. Demais, né? Beleza? Vou deixar a base aqui de lado. A base gigantesca. E vamos partir... Pro Dailon, galera. Tô até com medo aqui de virar que tá bem pesado, viu? Aqui tá... Opa, tá gigantesco mesmo. Todo cuidado aqui pra gente não danificar nada. Que demais, né, cara? Olha só. Bom, deixa eu mostrar pra vocês como vem aqui mais ou menos, né? Acho que dá pra vocês terem uma ideia aí. Como ele vem... Preso aqui. Bom, primeiro de cara, vou pegar logo a... Uma das mãos. O que é legal dessas duas peças é que vem bastante item extra, né? Uma das mãos aqui com uma espada. Espada linda, né? Demais. Com a mão aqui segurando. Ele usou pra derrotar o poderoso Satangos. No final aí do Jaspion, né? Dailon, espadion, laser. O golpe aí fatal no Satangos. Então, bem bacana. Vou deixar aqui de lado. Deixa eu ver onde eu vou deixar. Deixa eu tirar primeiro esse isopor aqui. Que ele é bem grande, cara. Eu tô até com receio aqui de esbarrar em alguma coisa. Vou deixar aqui em cima da base. Vamos ver outra coisa aqui. O que mais que tem? Tá preso com as fitas crepe aqui. Ah, tá. Isso daqui, provavelmente, a parte de trás, né? A arma que ele tem na parte de trás aqui do Dailon. Tá vendo? O Dailon, ele se transforma em uma nave, né? Pra transportar aí o Jaspion, o Henry, a Mia, né? Pra diversas galáxias. Então, isso aqui seria um propulsor, uma arma, sei lá. Alguma coisa que fica atrás do Dailon, né? Que a gente já já vou colocar pra vocês verem. Um punho esquerdo. Essa, né? Que vem a mãozona fechada aí. Que essa aqui é clássico, né? Do golpe Dailon mesmo. Lindo demais, cara. Olha só que imponente. Como é grande, ó. Demais, né? Vamos deixar aqui. Ah, mais o quê? Um punho esquerdo. Que aí faz par com aquele propulsor. Vocês viram a diferença, ó. Quando ele tá segurando a espada. Esse punho aqui, ele faz par com essa mãozinha aqui da espada, ó. Opa, deixa eu ver aí, ó. Pra você expor com a espada, obrigatoriamente você tem que usar essa mão aqui, que é o par, tá vendo? Que aparecem as articulações em preto. Quando ele tá sem a espada, a mão é maior. Tá vendo? E não aparecem essas articulações. Essa parte preta aqui por dentro, né? Do robô. Eu, pra ser sincero, eu prefiro muito mais essa daqui, viu, galera? Além de ser maior, sei lá. É o clássico, né? Do Dailon mesmo. Tá bem bonita essa espada, mas eu prefiro essa daqui com um punho grandão, tal, fechado. Pronto pra dar o golpe Dailon, né? Icônica aí da série. Bom, mas enfim. Aí vai de gosto. Aqui mais um propulsor, que são dois, né? Pra fazer par também com o outro. Olha só que legal. E, deixa eu ver aqui, o que mais que tem. Tá aqui o punho direito, né? Pra fazer par com o que eu já mostrei. mãozona aqui, o par das mãos, os pulsos fechados. Pra fazer o golpe Dailon, né? Beleza? Isso aí. Agora sim, deixa eu tirar aqui com cuidado o Dailon pra vocês verem. Cara, isso aqui é demais. Isso aqui é demais, cara. É uma emoção tão forte, cara, porque, poxa, quem acompanhou essa série aqui sabe o quão nostálgica foi, né? E é. O quão maravilhoso que foi essa série do Jaspi. E olha só que demais. Deixa eu pôr o pulso aqui, galera. Deixa eu ver qual que eu coloco aqui pra vocês. Deixa eu pôr esse pulso aqui com... Que é o que eu disse que eu acho mais legal, né? O gigante aqui e tal. Também é no esquema de imã, né? Agora sim, ó. Olha isso, cara. Deixa eu passar bem devagarzinho pra vocês verem. O gigante guerreiro Dailon. Se não é uma das coisas mais lindas que vocês já viram aí em questão de estátua, né? Não se acha a peça do Dailon. Aliás, tem figuras articuladas aí da Bandai, né? Isso aí a gente encontra. Mas estátuas mesmo, se não for feito... Vamos dizer assim... Amadoramente, né? Nada oficial, assim. Você encontra pessoas que mexem com impressão 3D. O pessoal faz. Fica bem legal com diversos tamanhos e tal. Poses. Mas oficial, licenciada, né? Da Sato. Isso aí é só a Aero Studios, né? A questão de estatueta. Além da Bandai, é claro, né? A Bandai é articulada. Mas olha só que coisa linda, cara. E agora eu vou tirar essa caixa gigante aqui pra mostrar pra vocês. E olha, ele fica em pé aqui, tranquilamente, sem a base, viu? Estão vendo aí? Estou com medo lascado aqui de mexer aqui do lado pra não acontecer nenhum acidente aqui. Mas deixa eu tirar com cuidado que vai dar tudo certo. Tirar essas caixas aqui. Eu quero pôr ele na base pra vocês verem. Antes de pôr na base, eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Aqueles propulsores lá, ó. Tá vendo? Tá vendo essa parte aqui? Vou mostrar aqui pra vocês. Espero que esteja... Tá vendo? Então é aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é dessa forma, né? Acho que é assim mesmo. Então é imã também. É isso aí, ó. Tá vendo? Fica aqui atrás. Tranquilo. E agora sim, deixa eu pôr na base aqui. Ai, ai, ai. Que eu tô com receio aqui de... Pronto. Olha que coisa incrível, galera. Demais, né? E aí vem o nosso querido Jaspion. Antes de... Deixa eu mostrar aqui o Jaspion da SHF Guards aqui do lado. Fica bem bacaninha também, viu? Se você não quiser comprar o Jaspion, deixa... Já tem esse daí, né? Se você quiser expor com esse, fica bem legal também, ó. Como vocês estão vendo aí, né? A escala fica até mais... Um pouquinho melhor, né? Olha só que legal. Gigante Guerreiro Dylon. Dylon atrás. Fica incrível também, né? Dá pra ser também. Mas vamos colocar aqui... A original, Iron Studios, né? Não que a outra não seja original, mas enfim. Então a Action Figure. Isso aqui é uma estatueta. Então vamos deixar aqui padrão... O Jaspion, tá vendo? Com o Dylon ao lado. Lindo demais, galera. Tô muito feliz. Muito... Poxa, eu tava esperando demais essa figura aí, né? A gente não tem quase nada de Tokusatsu, dessas séries japonesas. Cara, e eu só quero que venha mais, sabe? Eu quero o Satangos também, grandão aqui do lado. Quero o Magaren. Aliás, esse Magaren aí eu não sei não, mas tá com a cara de figura exclusiva de Comic Con. Sei lá, viu? Vamos torcer pra... Pra quem sabe chegar aí. Agora que liberaram esse container, a galera vai pedir com certeza, né? E que venha aí Magaren, Satangos. A Jiraya, já que temos Jiraya, que vem o Doku Sai. Enfim. Quem sabe os outros super instantais aí. Changeman, Flashman, Giban. Vixe, aí se eu for ficar aqui. Enfim. Quero saber a opinião de vocês, galera. O que vocês acharam dessa figura? Eu vou mostrar agora em 360 pra gente fazer as considerações finais dessa peça. Beleza? Vamos lá. Bom, galera, então tá aí pra vocês em 360 o gigante guerreiro Dailon, né? Vou começar por ele aí. Esse review do Jasper e do Dailon. E realmente tá imponente demais. Olha só, coloquei aí com as duas mãos menores, né? Ele segurando a espada. A icônica espada dourada. E nessa base incrível também com essa montanha atrás. Então tá imponente demais, galera. Coloquei até um pouco de baixo pra cima aí pra vocês terem a magnitude aí que é essa figura, né? Escala 1 pra 20. Há controvérsias, né? Com relação à escala. Mas enfim, como não temos dados oficiais aí da própria... Da SATO, tal, do tamanho que seria o Dailon, né? Uma série que parece que, poxa, tem mais de 100 metros fácil ali, né? Mas eles estão assumindo aqui que o Dailon real, vamos dizer assim, né? Teria 60 metros, né? Então, né? Escalar 1 pra 20, 30 centímetros que é mais ou menos o que tem aí o Dailon. Um pouquinho mais aí por conta da base, né? Mas enfim, tá bem legal. Acho que não tinha como também ter uma figura tão grande, né? Pra mim, teria que ser do tamanho de uma sentinela ali, mais ou menos, dos X-Men, mas pelo menos pra mim não ia conseguir pegar, né? Não teria nem lugar pra pôr aqui em casa. Mas tá perfeito, cara. Nessa escala tá bem legal, nesse tamanho, né? Dá pra ficar ali no expositor. Legal com o Jasper aí de frente. Então, bem bacana. Nota 10 demais esse Dailon. Tô muito feliz. Primeiro Dailon aí que eu tenho na coleção, né? Tem um de Papercraft, inclusive já mostrei pra vocês, mas, poxa, não se compara. Uma peça oficial licenciada da Toei, né? Sato. Que a Iron Studios obteve aí com esse trabalho que foi o Dailon. Muito legal, muito feliz com a aquisição. Não podia perder essa peça, né? Pra todo fã de Tokusatsu e principalmente do Jasper, que como eu já mencionei várias vezes pra vocês é meu herói favorito. Tá aí. O gigante guerreiro Dailon, beleza? Agora sim, vamos ver o Jaspion. Escala 1 pra 10. Vamos lá. É, galera. Então tá aí o fantástico Jaspion, né? Coloquei na minha pose que eu achei mais legal. Aí segurando a espada, um laser com seus olhos aí acesos, né? Os LEDs do visor aceso. Bem legal. Curti demais. Tá do lado aí do Dailon. Vocês já viram aí o 360, né? Eu coloquei aqui do ladinho também os dois primeiros Jaspion, né? Vintage aí. Retro, que é o que nós tivemos, da Glaslite lá no final dos anos 80, anos 90. Que é o de borrachão, né? O de vinil aqui. E esse aqui. E a Glaslite, né? As empresas na época sempre usavam aí os mesmos moldes e tal. Pegaram um corpinho aqui do Robocop e repintaram aqui com as cores do Jaspion e venderam como Jaspion Deluxe, né? E claro, nós fãs abraçamos a ideia e compramos e estamos muito felizes com ele na coleção aí também. Mas enfim, agora depois disso, galera, uma estatueta do Jaspion. Tem, claro, o SH Figuarts, né? Que inclusive esse aqui. Vou deixar aqui pra vocês verem também. Esse aqui também é muito legal, né? Ele é bem... Talvez seja até mais bem feito que esse da Iron. Mas se tratando de estatueta, é o primeiro que temos aí na escala 1 pra 10. Em estátua mesmo, né? Não é nada articulado como esses outros aí que eu tô mostrando pra vocês. e tô muito feliz com ele na coleção, cara. Precisava muito. Quando eu vi o anúncio lá, fiquei louco, cara. E tô muito feliz com a aquisição. Meu herói favorito aí. Jaspion. Fantástico Jaspion aí. Poxa, foi demais, cara. As manhãs da TV Manchete lá eram incríveis, né? Na época. E, enfim, não tem muito o que falar. É até emocionante pra mim ver a realização dessas peças. Hoje poder ter e relembrar daquele momento tão feliz que a gente viveu, né? Então é isso aí, galera. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? Achei incrível essa figura aí. Como eu mencionei, o único detalhezinho pra ficar perfeita, como vocês podem ver, nenhuma delas são na Metaltex cromada, né? E tem essa versão aí que ele tá lutando aí nas batalhas mais épicas, mesmo mais difíceis. A armadura realmente resplandece. Fica naquele tom brilhoso, cromado e tal. Então acho que perderam a oportunidade de fazer dessa forma, né? Mas, enfim. Jasper é jasper. Qualquer um que eles fizerem, a gente vai abraçar e vai curtir da mesma forma. Beleza? Quero saber a opinião de vocês deixando esse comentário que é sempre bacana esse bate-papo. Se está assistindo o vídeo ou se não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, ativa o sino de notificações pra ficar por dentro aí de todos os vídeos semanais que a gente posta de colecionáveis, beleza? Valeu por ter acompanhado o vídeo até aqui. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho